Olá, estamos começando mais um Personalidades, e ela é uma grande personalidade, uma pessoa que é uma grande liderança, uma pessoa que é inteligentíssima, uma pessoa que se dá bem com todo mundo, que tem uma facilidade imensa de comunicação, ela nem pensava ser linda, mas ela é, e até descobri inclusive que ela canta, e não é qualquer coisa, eu estou falando de Giovânia de Sá, aí, tudo bem? Nossa, é bom começar assim, né? Olha, muito bem, estou muito feliz de estar aqui com você, te reencontrando, porque às vezes a gente se encontra em palestra, evento com mulheres, né, então é uma felicidade estar aí com uma mulher tão forte, corajosa, guerreira, ela fala tanta coisa de mim, né, olha, mas que felicidade estás aqui. A gente vai te conhecendo aos poucos, eu acho que assim, tu deve ter muitas pessoas ao redor de ti, assim, uns que são os teus eleitores, uns que são os teus amigos, os teus seguidores, inclusive os haters, enfim, tu tem várias pessoas ao redor de ti, mas uma coisa muito bacana que aconteceu foi que neste ano eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais de ti, de te ouvir mais, sabe? Porque a gente imagina, ah, ela é deputada federal, assim, ó, pozinho de pirlim-pim-pim, não é nada disso, tem muito trabalho, tem muita disciplina. É que a gente nunca pode esquecer das nossas origens, de onde a gente veio, que a gente é povo, e que nós saímos daqui exatamente porque fomos eleitos para representar uma população. Tu pensava que tu ia ser deputada federal? Não, nunca, nunca imaginei, né? Quando tu era pequena, quem tu queria ser? Na verdade, quando era pequena, uma das coisas que eu queria ser, agora eu lembrei, era comissária de bordo. Ai, que isso é. Eu achava assim, até porque naquele tempo não se andava de avião com, hoje, né, com muitas pessoas, e eu faço uso semanal pelo fato de necessitar ir em Brasília, não tem como ir de carro, né, tem que ir de avião, tem até mais dois dias daí, eu não trabalharia, né, mas naquela época, eu lembro lá, no ano de 80, década de 80, 90. Mas é por causa do clavura, assim? Não, eu achava assim, porque sempre gostei de servir, então eu achava que servir as pessoas, aquilo era maravilhoso, assim, sabe? E quando foi isso, quando eu era muito pequena, o meu pai deu de presente pra nós, um voo até São Paulo. E nós voltamos de ônibus, porque não tinha como ir e voltar de avião, meu pai economizou muito tempo pra dar aquele presente pra gente. E nós fomos de avião só, eu lembro que era com a Varig, lembra que existia Varig? E quando eu entrei no avião, que eu via aquelas meninas, as mulheres servindo, a época tinha sanduíche, hoje não tem mais nada no avião, né? A bolachinha com a bolachinha. E eu achava aquilo maravilhoso, eu disse, nossa, um dia eu quero ser isso, porque eu gostava de servir. Sempre, quando as pessoas iam na minha casa ou vão até hoje, eu gosto de ficar servindo, de fazer a comida, de fazer o café, de servir. Se eu chego na casa de um líder, de um prefeito, de um amigo, eu já faço café, eu já coloco, eu já quero servir todo mundo. Eu tenho um prazer fazer isso. Então, acredito, não tenho certeza, que essa questão da política e da vida pública, a gente nunca pode esquecer de que nós estamos lá, independente do ente federado, municipal, estadual ou federal, pra servir. E de onde que veio isso? A tua família é assim, essa característica de estar a disposição? É muito meu, muito, muito, muito a minha característica, meu pai. Meu pai. As minhas irmãs não, são muito mais assim, introvertidas, são demasiadamente organizadas, um pouco diferente, eu digo, de mim, no fato de serem exageradamente organizadas. E tu não? Não, eu sou porque eu aprendi com o tempo que a minha vida, assim, o tempo que eu tenho acordada tem que ser muito bem cronometrado, bem organizado. Tanto que, às vezes, eu tenho de virjo da minha equipe, porque qual é a minha agenda da semana toda? Eu já gosto de ver ela toda desenhada, mas no papel, pra que eu consiga visualizar. Então, eu sempre fui muito mais servir do que as próprias minhas manas, né? Então, acho que é algo que já é, o meu pai é assim, gosto de ver todo mundo bem, muitas vezes a gente até esquece da gente. E o político, quando ele é eleito, ele não pode esquecer que ele foi pra servir, ele é abaixo do povo, né? Não está acima do povo, mas abaixo desse povo. Porque nós estamos lá, mas é passagem, a cadeira que eu ocupo lá, ela é passageira, outro virá no meu lugar. E eu sairei um dia disso. Então, eu tenho que estar preparada a todo momento pra ser a mesma Giovânia de sempre. Até foi engraçado que eu mandei uma mensagem pro meu primo de aniversário, parabéns, eu sei que daí ele... Ah, prima famosa, eu não sou prima famosa, sou Havana, o meu apelido é Havana na Família. Eu sou Havana, mas eu não posso deixar esse negócio de cargo, eu esqueço disso, às vezes, sabe? Vocês são quantas irmãs? Nós somos em quatro. Tudo menina? Tudo mulheres. Tu é esse que número? Eu sou a primeira. Tu é mais velha? Eu sou mais velha. Eu digo mais experiente, né? Como é que foi ser a mais velha de quatro meninas, assim? O meu pai sempre foi te cobrar muito da gente as responsabilidades, o estudo, mesmo não podendo pagar a escola privada, porque a gente nunca teve oportunidade da escola privada. A minha irmã mais nova, a Jerusa, que é dentista hoje, trabalha muito com essa questão de harmonização, a Jerusa já conseguiu, já no oitavo ano, a época, oitava série que a gente falava, ela já conseguiu uma escola paga. Nós todas, não. Eu nunca estudei escola pública, escola privada. Então, sempre foi na escola pública. E o pai sempre cobrou muito. De nós, igual. Cobrar, tu quer dizer assim, que ele ia na reunião? Tarefa pronta, ia pra reunião, ele sempre era presidente de APB, eu era líder de sala. Não dava nem pra fugir. Cobrava tarefas, a mãe cobrava, o pai sempre trabalhou muito, né? O pai trabalhava à noite também, no turno da Secris, a Sesaca. Hoje é o combo agora, né? Mas era a Sesaca. Sempre trabalhou no forno, né? Da cerâmica, fazendo os azulejos, os pisos. Então, o pai cobrou muito de nós. Estudem, estudem tudo que vocês puderem. Então, algo que até hoje, a gente sempre diz assim, pai se for pra pagar um curso nosso, o senhor paga. Ele paga porque ele tem o prazer de ver nós estudando conhecimento, assim. Então, as minhas irmãs, todas sempre foram muito mais estudiosas do que eu, inclusive. Elas sempre tiraram as notas super altas. Eu fui um pouquinho de tirar o sete pra passar. Sim. Porque eu gostava de liderar, eu gostava de ser líder de sala. Ah, isso se envolvia bom, sim. Sempre me envolvendo com a gente. Muita coisa. E daí eu organizo, o evento organizou. Então, da minha escola, das escolas públicas, eu estudei aqui todas, da universidade, eu fui presidente do centro acadêmico, a primeira eleição minha foi no centro acadêmico da Unesc, que eu estudava na Unesc. Inclusive, a reitora, ela foi uma das minhas colegas. Então, ou seja, sempre eu estive à frente de organizar na igreja, desfile 7 de setembro, os grandes eventos da minha igreja. Eu que organizava as apresentações, a parte cívica, sempre em todos os lugares que eu estava. Até na empresa que eu trabalhava, as festinhas de final de ano, eu organizava tudo. As pessoas te pediam ou nem dava tempo? Não, eu já me escalava. Então, as minhas irmãs, ah, mas tu gosta de mandar. Não é que eu gostava de mandar, eu gostava de organizar as coisas e delegar tarefas. Mas tu não fica agoniada, por exemplo, porque uma pessoa como tu, que tem, tu já tem uma visão ampla, tu já tá vendo lá, já viu que isso aqui conecta aquilo lá, que de repente já muda aqui, tu tem uma estratégia muito boa já formada na tua cabeça e tu é organizada, tá? Sim. Tu gosta. Não dá agonia tu ver os outros fazendo as coisas por ti, porque tu não deve dar conta de tudo, né amiga? Não, mas eu vivo, eu vivo muita, eu quero fazer as coisas e às vezes eu delego pra um e aí demora, eu já delego pro outro e já cobro de todo mundo, porque ou eu já pego e já saio fazendo, sabe? Porque sempre foi dessa forma. E tu não consegue relaxar um pouco? Às vezes, às vezes, por exemplo, fim de semana, às vezes eu pego umas horinhas ali, pego a minha filha, vou jantar, mas já quero fazer outra coisa, já tô resolvendo. Tu consegue deixar o celular lá longe? Já fui pior. Hoje eu já consigo fazer isso, já consigo deixar o celular do lado, né? Até cobro muito delas, porque antes eu não via, mas hoje quando eu estou numa mesa, tá todo mundo no celular, eu fico muito nervosa. Então eu procuro ser a inspiração de alguém, eu deixo o celular do lado, fico olhando pra ver se a pessoa larga o celular e converso. Porque se eu não estivesse ali, ela poderia estar conversando comigo do outro lado e a pessoa que estava na mesa. E hoje, se você vê no seu restaurante, tá todo mundo com o celular na mão. Não faz sentido nenhum. Poxa, falta de respeito com quem tá contigo, sabe? Então, isso é uma das coisas que eu tenho me cobrado bastante. Tenho mudado, mas tenho que mudar mais. O que de conhecimento faltou que tu dizesse, bah, eu queria tanto ter feito um curso disso, eu queria saber mais sobre isso, qualquer coisa. Muita coisa, muita coisa. De porquê? Hoje, assim, eu consigo ir pra qualquer, eu consigo ir pra um país, assim, me viram muito bem no inglês, no espanhol, me viram. Mas eu deveria ter focado mais como as minhas irmãs que falam muito bem e eu sempre fui mais, fui deixando de lado, sabe? Então, hoje eu vejo as minhas filhas, quando estão comigo em um outro local, elas saem bem e dizem, poxa, por que eu não aproveitei as oportunidades que eu tive, sabe, de falar o inglês perfeito, o espanhol perfeito. Então, tenho essas dificuldades, né? Então, deveria ter. Então, se tivesse um chipzinho, assim, pra botar na Giovanni, tu botaria um chip do inglês, assim. Do inglês, aí, pra ficar top. Às vezes, eu tô com a minha irmã em abogar, ela fala super fluente, pode ser telefone, pode ser escrevendo. Eu disse, ai, por que eu não fiz isso? Porque naquele, lá, acho que foi na década de 90, o meu pai conseguiu um curso de inglês pra nós, fez um pacote e eu meio que deixava a coisa meio que correr, sabe? Mas hoje me ajuda muito, eu me viro. Mas se fosse algo, né, que eu deveria. Mas tem tanta coisa. Eu não fiz o meu doutorado, que eu tinha sonho de fazer, porque eu fiz especializações. O meu doutorado, eu gosto muito de estratégia, gestão estratégica, ou de pessoas, de empresarial, porque a minha, o meu MBA, um deles, além de gestão de pessoas, é gestão empresarial. Eu gosto de números, eu gosto de indicadores, eu gosto de analisar o cenário, eu gosto de planejamento estratégico. Sou fã de planejamento estratégico. Eu já estou pensando, como é que vai ser o ano que vem a minha estratégia, o que eu devo mudar, onde eu errei, que eu tenho que definir os novos caminhos, né, meus pontos fracos, meus pontos fortes. O que que tu faz quando tu descobre que tu errou e tu errou feio? Foi por burrice? Foi por... Sabe quando tu faz aquelas... Ai, eu não acredito. Eu tento corrigir. Eu tento corrigir. Mas tu te odeia? Assim, tu... Ai, eu fico muito indignada. Eu fico muito indignada e eu fico... Poxa, por que que eu não pensei? Porque tem uma das coisas que eu me cobro muito, é que o que vem na mente eu falo. E não deveria. Eu deveria pensar mais antes de falar. Todos nós, né? Porque às vezes você ganha muito quando você fica em silêncio e você é dono do próprio... Você é dono da própria fala, da própria decisão. Quando você fala, é flecha lançada. E foi. E eu já errei muito em falar, sabe? No impulso. Nós mulheres somos, né? Muitas de nós. Então, muitas vezes eu teria que pensar antes de decidir, de falar, de agir. E eu acho que isso eu tenho pecado muito. Eu não tenho problema nenhum. Agora o que que eu tento treinar? Tá, mas isso o que que me leva? Como diz o meu pai, chupa uma bala, que enquanto chupa a bala tu pensa. Ou vai dormir que no outro dia é outra... Tu vai pensar de outra forma, sabe? Se a gente fosse assim, né? Mas a gente vai aprendendo. A mamãe dizia assim, vai mudar alguma coisa se tu falar isso pra essa pessoa? Isso. Não, então não fala. Isso. Exatamente. Quais as tu tinhas quando tu assumiu pela primeira vez como deputada? Então, aos 36 anos, na vida pública foi, 36 anos de idade, eu fui secretária de assistência social e habitação do prefeito Cláudio Salvaro. Primeiro governo dele. 2011 eu me filiei ao primeiro partido. 2012 eu fui candidata a vereadora e me elegi com a maior votação da história da cidade de Criciúma, isso foi, eu tinha 36, 39, com 41 eu fui eleita deputada federal, porque dois anos após ser vereadora em Criciúma, eu me coloquei à disposição, uma eleição totalmente improvável, assim, a possibilidade, a chance de vencer a eleição naquele momento era de 3 a 5%. Nem tu não acreditava nisso, tu foi pra colaborar com o partido. Não, eu fui, eu pedi um voto, eu investi naquela candidatura ali, sabe, pedindo voto mesmo, sério, e dizendo, eu vou chegar, eu coloquei, assim, muita esperança, muita fé, expectativa e dizer pra população, eu posso fazer mais como deputada do que como vereadora, representando o Estado, o vereador faz, o vereador é fundamental, eu digo que é um papel bem difícil, mas como deputada você vai atender, não um município, são 295, e eu tinha muita vontade, mas eu sabia as dificuldades, porque eu fui pra preencher o 30% da cota de um deles, né, porque se for mulher, teria que ter 30% de homens, então eu fui pra atender uma cota só, e na verdade nós fomos pra rua, o prefeito Clásio com muita ânsia, muita vontade, né, e nós pedindo voto mão por mão, e tinha meta pra apertar mil mãos por dia, era a minha meta, e eu fazia isso diariamente por 30 dias, e em Criciúma eu fiz 26 mil votos, né, então eu fui com 41 anos, e hoje eu estou há 10 anos, faz o cálculo, né, em Brasília. O que que a Giovanna, dos 41 anos, tinha, que a Giovanna de hoje não tem mais, e que tu tá muito orgulhosa de ter superado aquelas dificuldades? Nós amadurecemos, eu queria, eu gostaria de ter hoje, a maturidade que eu tenho hoje, iniciando meu cargo de federal hoje, é, eu foco muito no trabalho, você falou algo lá no início, que quando foi me cumprimentar, que eu, que é muito legal, quando você disse, ela conversa com todos, eu converso com todos, porque na vida a gente só consegue algo com diálogo, com conversa, porque eu sempre digo, quando um casal briga, ele não chega a consenso nenhum, você vê isso numa separação, mas quando senta, conversa e dialoga, um abre, um cede aqui, outro ali, e as coisas se encaixam. O Congresso Nacional não é nada diferente, lá tem uma esquerda, uma direita, um centro, que quando esses dialogam, consegue-se construir políticas públicas mais igualitárias, mais justas, um cede daqui. Quando fica aquela discussão, aquela desavença, aquela gritaria, ofensas pessoais, não chega a lugar nenhum, não chega, a discussão é acabada, muitas vezes se encerra a secessão, as comissões é, eu disse, meu Deus, não foi pra isso que eu fui eleita. Dá um pouco de frustração, assim, tipo, queria mostrar mais trabalho, mas não depende só de ti. Não depende só de mim, depende do executivo, depende do lado prefeito do município, então, eu queria ter a maturidade que eu tenho hoje, e eu só sei de uma coisa, a população só ganha quando se trabalha em prol dela pra mudar a vida daquela pessoa, pra melhorar a qualidade de vida daquela pessoa. O que que eu posso fazer enquanto deputada federal, legislando, fiscalizando, enviando recursos, pra mudar a vida de alguém, através de um projeto de lei? Mas como, Gilmar, através de um projeto de lei? Eu vou dar uma ideia, tá pra sair do forno aí, um projeto de lei meu, que eu já faço pela Câmara, tá no Senado, e se aprovar no Senado, vai pra presidência pra sancionar, é o meu projeto do luto materno, né? Por exemplo, o que que muda na vida de uma mulher? A mulher que hoje tem o bebê e que não consegue viver, ela é colocada na mesma ala, na mesma sala, que a mulher que teve, que deu à luz e tá lá amamentando, enquanto uma chora à morte, a outra sorri pela vida do bebê. Então, no mesmo quarto, isso mexe como é psicológico, como é que tu soube disso? Onde é que tu viu isso? Eu vi numa cidade de Pedras Grandes, a esposa do meu vereador, o atual vereador, não foi pra reeleição, o Rafael, ele chegou pra mim e disse, a minha esposa esteve assim, e Giovânia, que situação crítica, ela tava na mesma sala, nós sofremos tanto, porque a família do lado festejando e nós chorando, eu disse, tá errado, como assim? Tá errado, eu disse, eu vou fazer o projeto de lei, vou passar pela Câmara, por unanimidade, todo mundo fala nesse luto materno, agora está pra ser relatado no Senado Federal, é um baita do projeto, isso vai mudar a vida de milhares de mulheres pra melhor, ela vai ter ela pode botar até o nome do bebê que faleceu, pode fazer o velório, pode, tem o tratamento psicológico, assistente social quando é necessário, equipe multidisciplinar, ela colocada numa aula separada, a família com atendimento, é um sonho, mas nós podemos e não há um custo maior nisso, não há? É só reorganizar. É só reorganizar os serviços do SUS, é trazer aquilo que a gente fala tanto no SUS, o serviço mais humanitário. humanitário. É isso aí. Pra essa mulher. Que lindo, parabéns. Esse projeto é maravilhoso, tô falando de um. Ah, sim. Então, todos eles. É, você mandar uma emenda pra uma cidade e você ver uma comunidade que era totalmente ilhada em tempos de chuva, porque era uma ponte molhada, quando chovia, a criança não ia pra escola, o homem e a mulher não iam trabalhar. É quando você leva um recurso, o prefeito faz uma ponte, pode chover, a população tem um elo, sabe o que é isso? Ela só fala, olha só, ela só fala em política, ela é a deputada, full time, tu não é gente de vez em quando, Giovanni. Não, eu disse, final de semana, eu gosto de, eu vou pra igreja, mas eu fui pra igreja sábado, cantei, fui domingo. Não, não vou chegar na coisa do cantei. Ah, tá. Eu vou chegar na coisa do cantei, tu acha que tu ia vir aqui, não ia falar da coisa Não, eu ia falar do cantei, eu vou chegar do cantei. Comida predileta. Churrasco. Churrasco. Amo churrasco. Tipo, amo carne, amo, sou carnívora ao extremo. Amo churrasco. Amo churrasco. Ah, uma bebida. Uma água com gás e limão espremido. Ah, é bom, meu. Ah, é bom, meu. E é o que tira a sede mesmo. É, eu tomo o tempo todo. Água com gás. Se tu tivesse cinco dias que tu não pode trabalhar, tu não pode, tu não tá doente, tu tá saudável, tu é obrigada a não trabalhar, tu não vai atender telefone, tu não vai atender teus assessores, nada. Nada. Mas tu tá bem saudável. O que tu faria? Eu? É. No sofá, assistindo um filme, uma série, tranquila, só eu e a TV. Que tipo de filme tu gosta? Romântico. É. Filme romântico. Eu gosto de filme, eu não gosto de filme que me deixa agitada, então, de terror, de filmes com muita violência, que aparecem mortes, eu não gosto. Tem que ser algo light, um filme de superação, de alguém que venceu, é isso, de superação, de comédia, pra rir, mas é interessante, pra eu assistir um filme, pra rir, pra rir de verdade, tem que ser muito bom. Mas muito bom, eu lembro de vários filmes, né? Que eu vi de comédia, mas poucos me fizeram... Da gargalhada. Gargalhada de vergonha. É difícil mesmo. É difícil, é difícil. Então, eu gosto muito de filme, de comédia, de romance. Tu consegue ter uma vida normal, tipo assim, ah, eu vou no cinema e tu consegue... Não, tudo bem, tu é uma pessoa muito acessível, tu é muito generosa e tu atende todo mundo bem. Mas, assim, às vezes não dá vontade, assim, de ir descabelada no mercado? Ou assim, no cinema ninguém sabe quem tu és? Não dá vontade disso, de vez em quando, assim? Não, dá, mas até minhas meninas, né? Eu digo, ah, vão no mercado, ai, mas se a gente for contigo, tu deu quatro horas. Porque eu entro, desde o momento que eu entro, é o gerente, eu sei os gerentes do mercado, cada lugar que eu chego, aí eu cumprimento, aí vem uma pessoa, vem outra, ah, Giovanni, isso, ah, eu falo, ah, eu troco uma ideia, eu sugerio pra dar um abraço e eu gosto, então... Tu gosta, galho de enchente. Eu devo... É, galho de enchente. Quando eu vou num supermercado, eu gosto de ir até num pequenininho, se eu vou com muita urgência, porque senão é falta de respeito, porque eu olho pro produto e não vejo quem está perto, então acho, é muito ruim, sabe? Então eu não fico concentrada no que eu vou comprar. E quando tu viaja aqui, lá fora tu não é... Ah, maravilhoso. Não é bom? É muito bom. É, né? Isso é um alívio. Não é que é muito bom. Mas eu entendo o que tu quer dizer. Eu gosto de estar em medo das pessoas, isso que é o problema, de abraçar. Ah, eu acho que é, sabe? Tu dispensa muita atenção. Eu estava numa igreja e chegou uma senhorinha, ela não é entumilde, mas assim, e eu sou... Nessas horas eu sou emotiva. E ela veio me abraçar e ela disse, ai, eu sou de Bom Jardim da Serra, tu ajuda tanto lá e me deu um beijo. Bem, eu me disse, eu abracei ela, abracei ela. Fiquei super emocionada daquilo, sabe? Essa pessoa que me dá vontade, assim, de abraçar, de... Sabe? É maravilhoso isso. Isso não tem como descrever, sabe? Uma outra senhora chegou e me abraçou e me beijou, bem velhinha, bem velhinha, e ela olhou pra mim nos meus olhos e disse assim, ó, tu já ouviu alguém te dizendo que ora por ti todas as noites? Aí eu falei, a minha mãe, ela falou, ela e eu. Eu orro por ti todas as noites, eu falo, teu nome, isso não tem preço, isso é precioso demais, tu vê uma senhorinha naquela humildade, sabe, que lembra de ti, e você nem imagina. Nem sabe, nem sonha. Então, quantas pessoas dessas existem? Então, é por essas pessoas que a gente trabalha, que a gente luta, que a gente se dedica. Quando tu disseste, tivesse escolhido um dia pra ficar em casa, fazendo algo que relaxar e tal, mas tu não sabes a minha ansiedade de ficar, eu ficar aí, sabe, um domingo mesmo, porque eu gosto de estar trabalhando até domingo, aí eu fico, a minha irmã, tu não para, tu não para. Aí a gente foi lá e fui lavar uns brinquedos, eu fui na praia, porque era feriado, no feriado desse eu fui lavar as coisas na praia, comecei a lavar, não sei o que, a minha irmã senta um pouco, aí disse, não, não, eu gosto de trabalhar, e eu trabalhei o dia inteiro, quando eu cheguei em casa, ela assim, olha, eu tô morta de cansada, daí ela assim, onde é que tu estás? Eu já tava no município, lá à noite, numa inauguração, ela assim, meu Deus, como é que tu aguenta? Não, tem que nascer pra isso, amiguinho. Tem que nascer, é dom, é vocação, é chamado. Falar em vocação, em dom, eu estou muito assim, eu fiquei impressionada, porque a gente fez uns dois eventos em que eu era palestrante e ela também, e eu queria muito saber se tu tem a unha encravada, porque não é possível, tu seja tudo o que tu és e tu ainda canta. Não é que tu só canta, tu canta, Giovanna. Eu, se eu tivesse a tua voz, eu só ia cantar. Não ia falar nada, nunca mais. Como é que tu aprendeu? Na igreja, tu aprendeu a cantar. Então, eu já digo que a nossa família, eu acho que quando a gente estava no ventre da mãe, a mãe cantava, meu pai era maestro de coral. Então, nós crescemos na igreja, a mãe tocando sax, nós tudo pequenininha sentada no estojo, eu lembro da imagem, é até emocionante. Eu e as minhas irmãs sentadas, e a mãe fazia tudo roupinha igual, a mãe que fazia as nossas roupas. O meu pai, ali, tocava os hinos da minha igreja, chamava os hinos da arpa, né? Então, nós aprendemos tudo ouvindo o pai tocando trompete, a mãe tocando sax. Aí, o pai ia dirigir, era maestro de coral, ele dirigia os três corais em Criciúma, na Próspera, no Centro e no bairro Cidade Mineira. E quando o pai ia para os ensaios, nós íamos, sabe, pra quê? Pra aprender todas as vozes. Então, foram anos e anos, depois eu passei a ser maestrina também. Então, foram... Sério? Nós temos, lá em casa, no final de ano, a gente fica tudo na mesma casa. O pai gosta, ele não quer, sim, e os filhos vão pro lado, por lado. Eu acho que cria uma irmã, é um bem poder, às vezes dá uns negócios pra não sair. Normal, é uma família, né? Mas a gente, quando parar, e meu sobrinho, a minha filha pega o violão, começa a tocar, e a gente tem um quarteto de irmãs, nós cantamos em casa, nem cantamos no meio pra fora, é em casa mesmo, pra nós. Sim, claro. É, então a gente, aí uma puxa uma música, outra puxa outra, aí uma faz segunda, outra faz o tenor, né? O contra-alto, o tenor, o baixo. Ah, não, vocês não têm vídeo disso? Temos nas redes sociais, inclusive nós vamos gravar daqui uns dias uma música, daí nós vamos pôr na época. Sério? Que lindo! Não, tem que fazer, é inacreditável. É, a gente ama cantar. A minha irmã é de uma orquestra, ela é back vocal, a gente diz que ela é o melhor contrato que nós já vimos, é um contrato maravilhoso. A Miri é advogada e canta muito. A outra minha irmã, a terceira, é a Nani, ela tem um soprano, mas é magnífico, assim, você ouve aquele soprano, e a Jerusa também foi back vocal de várias igrejas, hoje mora em Florianópolis, mas canta assim. E o que que acontece? As minhas filhas cantam, as minhas filhas tocaram violino em orquestra também, porque elas nasceram dentro da minha casa, no carro, é som, é cantando, é música, é tudo. Que sensação! E elas tocam violão sem nunca ter professor. Elas aprenderam no ouvido, meus sobrinhos, todos tocam. O meu é incrível. Gente, eu queria passar o Natal. A minha família, os meus primos, eles escrevem partituras e foram maestros, não foi maestros da banda do exército, em São Leopoldo, ele escreve partituras de orquestras, eles foram maestros de orquestras que eu, inclusive, fundei na minha igreja, começaram eles, todos meus primos, a maioria deles, todos tocam, não, na minha família todo mundo toca. Gente, tá, alguma coisa. Como no aniversário, vocês cantam assim, vocês cantam normal, vocês cantam assim, humilhando todas as pessoas, ou não é humilhando, nós cantamos, vocês cantam assim, parabéns, tipo nós, assim, parabéns, vocês tipo, como é que é? Não, é, canta daí, uma faz primeiro, outra faz aí, outra, só pra brincar, sim, é, mas é, é muito legal. E a gente canta, a mãe e o pai sobem, né, quando a gente tá na praia, no verão, eles vão pro quarto, daí, aí a gente para, aí o pai desce assim, não dá pra cantar mais, porque ele, que é uma maestra, assim, ele fica orgulhoso de assim, e é engraçado, porque o meu netinho, ontem eu botei ele no carro, e eu tava cantando, daí eu, daqui a pouco eu olhei ele cantando, assim, tem três anos agora, aí eu parei e olhei ele cantando, afinadíssimo, eu falei, meu Deus, o que que é? Ela deve ser a geração de amor. A música, sim, não, mas é porque os meus avós já eram, então, na verdade, é geração pra geração. Ah, deve ser, porque se a tua mãe tocava sax, teu pai tocava trumpet, não era um avão, não é normal, né? Dez anos de idade, né, eles começaram, então, aí eu toquei sax soprano, então, então, todos nós já viemos, quando eu vim pro poder público, eu tava aprendendo violão e cello, que é o grande. É aquele bem bom de ter, assim, em casa, pra todo mundo, o que que tu toca, cello? E como é que tu viaja com ele? Eu aprendia, não viaja. Eu aprendia no intervalo da empresa que eu trabalhava, ao invés de descansar, eu almoçava rapidinho pra ir pro carro treinar, aí eu abri o carro. É muito focada. E assim, não, mas assim, a música também dá pra muita disciplina, aí estuda a música dá pra muita disciplina, né? É, a música, mas eu, assim, a música pra mim, hoje, se fosse assim, Jovenia, tu vai parar com a vida pública, o que que tu não pode deixar de fazer? Cantar. Ah, não, isso eu não deixo, então, ou louvar pra mim cantar. Diz uma música, tu gostaria de ter sido tu que escreveu, sabe, aquela invejinha bonita, assim, ó, por que que não fui eu que pensei nisso? Bah! Ah, diz uma, assim, que vem na tua cabeça, ah, essa aqui eu queria que eu tivesse escrito. É, eu tenho uma música que é do Isaías Sade, que é Bondade de Deus, inclusive no dia que o prefeito voltou. Vou cantar até quinto, sabe, né? É, é. Tá assim ainda, né? Tô com o compromisso que ela me bota. Não, nunca mais eu vou te ver, assim, de pedir isso. Eu até, tu sabe que esse fim de semana, eu estava numa igreja e fizeram um medley, medley é várias músicas em uma só. E aí eles começaram a cantar umas das antigas. E eu vi que ninguém na igreja cantava a música. Porque era muito antiga. Será que eu sou mais antiga dessa igreja? Mas não é, é porque eu sou desde o nascimento. Imagina, e tu ouviu outras palavras. Eu comecei a escrever as músicas, né? Mas tem uma delas que tocou, inclusive, que era de um americano, que era de um americano que mandou a família, porque todo o negócio deles pegou fogo, incêndio nessa família de empresário. Ele mandou a mulher e os filhos pra Chicago, de navio. Isso na década de 60. E eu um dia ouvi a música e disse, mas que música linda, meu Deus. A música, quem escreveu, eu estava muito feliz. Aí o que aconteceu? O navio, o Nalfaragô, ele perdeu todas as três filhas. E ele foi ao encontro da esposa, levaram de navio, e quando encontrou ela, ele escreveu essa música. Ela disse assim, todos nós, feliz, porém só. E ele fez a música, com base nisso. E eu achei que era a música mais feliz. E eu fui encontrar e disse, meu Deus. E eu não sabia, eu disse, meu Deus. E quando essa música eu botei uma vez numa orquestra, foi um negócio muito tocante, sabe? Sparfort, nome do autor da música. Então, eu gosto de cantar músicas que tenham relação com a nossa vida, que contam a história de alguém. O porquê escreveu aquela música, né? Tem uma outra que eu cantei, Delino Marçal, que é Deus é Deus, independente das circunstâncias. Que eu também amo. Eu sempre procuro saber porquê que escreveu essa música. E tem música que eu fico, sabe, perplexa. Como que escreveu essa música num momento mais difícil da vida? Parece que a música era alguém que estava no momento mais feliz da vida, sabe? Então, sempre eu busco saber a história daquilo que eu estou cantando. Tu vai cantar um tristinho? Qual delas? O que tu quiseres. É o que tu quiser. Então, essa da bondade de Deus, eu sempre, eu cantei por quê? Porque quando, num dos momentos da vida da gente, a gente passa, a gente sempre procura. Porque eu gosto de cantar na alegria e na tristeza. Porque eu sempre digo que o louvor, ele transforma, ele cura, ele traz alegria, ele tira alguém da depressão. E essa música, ela é assim, ela mexe muito comigo. E olha, eu estou tentando... Tu está tentando ter o playback? Não, não. Não é o playback. Até porque se tivesse o playback... É verdade, né? Podia ter o playback, depois tu corta o pedaço que tu quer, né? Não, mas então eu vou cantar, é outra então, tá? A ideia, a gente vai ter que marcar outra pra ela vir cantar essa. É, é, eu vou... É, é pra... É porque a internet aqui não está funcionando, né? Eu achei que estava. Tá, o que tu queres? Não, a bondade de Deus, né? Deus? Não, Deus é... Então, e essa música aqui, eu vou cantar essa e outro dia eu marco pra cantar então outra, tá? Tu quer que eu bote pelo playback? Não. Não, tu sabe, tu manda. Essa música, ela fala assim, que é do Delino Marçal, porque a mãe dele, eles eram uma família pobre. A mãe dele era uma mulher que orava pelas pessoas, sempre orando. E as pessoas que iam na casa dele, deles, eram pessoas com depressão, né? Ansiedade, ah... Mas eram pessoas muito bem de vidas. E ele olhava a mãe orando e a mãe dizia, ah, abençoa o fulano, né? Da saúde, tal. E ele dizia, mas mãe, nós somos pobres e tu ora pelas pessoas pra elas serem abençoadas. E ela falou pro filho, olha, Delino, nós servimos a Deus, não pelo que ele faz por nós, mas pelo que ele é na nossa vida. E é essa música. Acho que tu nunca me viu cantando, essa eu nunca cantei. Ela fala assim... Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele e mais ninguém. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curar, Deus for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu gosto dela, é grande, né? Mas eu gosto dela porque é exatamente isso. Porque às vezes a gente reclama que chegou a doença na casa, chegou isso, perdeu o emprego. Mas Deus é Deus em qualquer circunstância. E ele, muitas das vezes, ele nos prova, nos permite certas coisas pra gente amadurecer, pra gente saber que nós somos totalmente dependentes dele, que nós não somos nada se não for ele na nossa vida. Então, muitas coisas são permissão, exatamente. E às vezes a gente não entende. A gente reclama, xinga, briga e fala que Deus não nos vê. Mas ele vê. Sabe o que eu acho? Eu acho que tu não é o tipo de pessoa que fica cuidando e administrando dores e sofrimentos. Eu acho que os desafios vêm. Eu acho que tu tem dores e desafios como todos nós. Mas tu não é uma pessoa que fica cultivando aquilo. Eu acho que tu é uma pessoa que olha, observa, doeu, aprendi, vamos lá. Pra frente. Pra frente. Todas as circunstâncias da minha vida são dessa forma. Minha linda, muito obrigada. Já passou? Já passou. Eu ficaria quatro horas aqui contigo? Mas vamos ter mais. Vamos ter mais oportunidades. Muito obrigada pela tua presença aqui, por achar um momento pra conversar com a gente. Parabéns por tudo que tu és. Parabéns por ter conseguido administrar o poder de uma forma que chegou muito inusitada. Embora tu tenha sido secretária de Criciúma. Isso, óbvio, é uma coisa grandiosa. Mas depois o poder que veio pra ti, meu amor, ele é muito grande. Pra administrar isso não é qualquer pessoa. Só não deixar subir pra cabeça. E por tanto tempo. É verdade. E por tanto tempo. É verdade. Isso é muito grande. Lembrar que a gente é do povo, saiu daqui pra estar lá, mas que volta novamente. Qual é a tua ambição política ou tu só vai? Eu só vou. Eu deixo as coisas acontecerem natural. E não deixo que esse poder suba pra cabeça, por mais que às vezes as pessoas... Ah, mas tu esqueceu. É que é todo um Estado. Você tem muita gente pra administrar. Só que, claro, as pessoas gostam de se sentir especiais. E únicas. E únicas. A gente tenta a todo momento ouvir as pessoas, as demandas. Mas nós somos de carne e osso. Não podemos atender a todas. Mas que prazer estar aqui contigo, Caio. Uma pergunta que eu sempre faço pros meus convidados é... Se tu passasse na rua, como é que tu gostaria que as pessoas se referissem a ti? Lá vai a Giovânia, a... Como é que eles gostariam que as pessoas... Ah, lá vai a Giovânia. Ela trabalha. Eu gosto do trabalho. É o trabalho. Não é aquela que bate nisso. Aquela que bate... É trabalha. Trabalha pelas pessoas. Formiguinha. Formiguinha que canta. Ela é a cigarra e a formiga ao mesmo tempo. A cigarra e a formiga. A formiga trabalha e a cigarra canta. Obrigada, obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço. Prazer. É isso. A gente volta semana que vem com muito mais. Beijo, até lá. Tchau.